E aí gente, boa tarde para todos. Como é que vocês estão? Estão bem? Espero que sim. E que não estiver bem, vai ficar em nome de Jesus. Eu não sei o que você está passando, o que você está precisando, mas nosso grande Deus Todo-Poderoso sabe, nesse momento está entrando em providência, na vida de todos nós. Que Deus abençoe ricamente. Obrigado a todos que me dão like, compartilha, comenta, seja me apoiando ou me criticando, agradeço demais a vocês. Aqueles que me chamam de careca, de fofoqueiro, de banguelo, Deus abençoe também. Gratidão a vocês, porque se vocês falam isso comigo, é porque me assistem. Eu só tenho a agradecer. Muitos acham que vai me ofender, ou até eu irei ficar chateado, mas não, gente. É um ditado que diz que quem está na chuva é para se molhar. Quando eu decidi vir para cá fazer resenhas ou fofoca, como vocês quiserem, eu sabia que não seria só apoio, seria crítica também. Faz parte do negócio. Tento responder vocês com maior respeito. Tento agradecer a Deus pela vida de vocês. Mesmo criticando, a gente sabe que tem pessoas que só tem isso para oferecer, que é criticar, falar mal. É isso que a gente pensa, né? Antes de alguém dizer, mas é o que você faz para escandar os outros? Não. Eu falo no que eu vejo no vídeo. Erros e acertos, elogios ou crítica. Então é isso que eu faço. E nada pessoal a nenhum canal que eu comenta aqui. nada pessoal, nada. Chico Museu. Ao contrário, eu sou muito fã de Chico Museu. Gosto muito dele. Acho ele uma pessoa muito honesta, transparente, com tudo que ele faz no trabalho dele. Porém, vocês chegam aqui no meu Instagram, Vânio Barreto, e pedem, né? Vânio, fala aquilo. Pergunta por tal personagem, porque a gente comenta, comenta, ele nunca responde, não dá atenção para a gente. E o que eu faço é ser a voz de algumas pessoas aqui. Represento vocês. Faço a pergunta, muitos acham ruim. Vocês estão perseguindo Chico Museu? Não. Não estou perseguindo. Estou fazendo aquilo que vocês me pedem. Aqui eu nunca agredi ele, nunca denegri a imagem dele. Nunca falei que ele é isso aí, ou aquilo, ou isso. Apenas faço cobranças de alguns assuntos sobre o canal, porque vocês me pedem. Vocês seguidores dele mesmo. Vânio, vai lá perguntar por que o personagem tal não aparece mais. Por que não está acontecendo mais isso? Então, aqui não existe perseguição. Aqui não existe raiva de ninguém. Aqui existe uma pessoa que faz a vontade dos seguidores. Claro, quando se é com respeito, né? Não adianta o seguidor chegar aqui e mandar eu falar mal de algum, porque eu não vou falar. Até porque cada um segue aquilo que gosta. Entendeu? Mas vamos para o vídeo, né gente? Vamos para o vídeo. Que esse não é o vídeo, não é o tema. Só estou esclarecendo alguma coisa. O meu tema hoje é esse, gente. Ou a tia Miriam está falando toda a verdade, que não teve nada daquilo que muitos dizem. Ou o Zé Maria é muito bobo. Gente boa demais. Porque a tia Miriam mostrou de novo na casa dele. Como ela disse, nossa casa. Ela fala em alto e bom som. Nossa casa. E aí eu vejo que muita gente fica mordendo os dedos, os dentes, a cabeça de raiva. Não sei por quê. Mas não gosta. Quando ela diz, nossa casa. O negócio é que ela estava lá de novo, gente. Gravou de novo, junto com a filha dela. Até minha esposa achou muito linda a filha dela. Não foi, amor? Muito linda a filha dela. Gente, para ela andar lá, tanto como ela está andando. E fora aqueles dias que ela não grava. Fora aqueles dias que ela não grava. É porque, gente. Na verdade. Há um acordo entre eles. Há um respeito entre eles. Estou a abordar essa entrada. Ou a tia Miriam está falando a verdade de tudo que vocês dizem que não é verdade. Ou o Zé Maria é bobo? Não, não é bobo, não, gente. Ali é... Às vezes é um acordo entre eles. Acabou o casamento. Mas talvez não amizade. Não respeito. Não existe ex-pai, ex-mãe, né? Então, como tem filhos juntos. Tentaram um acordo, um bom senso. A vida de tia Miriam continuou com o Francisco. Daqui a pouco também a Zé Maria irá continuar com outra pessoa. E vai dar tudo certo com os dois. E eu acredito que vocês que vão lá criticar ela, bater nela muito. Está um pouco exagerado. Por quê? Porque até o Chico mesmo falou que ele não é contra a ninguém. Eu não sou contra a ninguém que decide viver uma nova história, se separar, viver com outra pessoa. Ele disse que não é contra a ninguém. Para um bom entendedor, minha palavra baixa. Ele quer dizer que ele não tem nada contra a tia Miriam. Nada contra a decisão que a tia Miriam tomou. Desculpa. Nada contra a decisão que a tia Miriam tomou. Isso é bem claro. Deixa bem claro lá. Ele falou que cada um tem suas escolhas. Cada um colhe aquilo que planta, né? Então, pelo que eu entendi, ele não tem nada contra. Não é essa raiva que muitos dizem, que muitos canais dizem. O Chico Muzão tem raiva com a família. O Chico Muzão tem raiva da Miriam. Pelo que ele disse lá, ninguém tem raiva. Apenas a Miriam teve uma escolha e correu atrás de sua escolha e acabou-se. Talvez existe, né? Alguma mágoa, tristeza, né? Porque, queira que não, a gente vê que o Zé Maria é muito querido lá entre eles. É normal. Aconteceria comigo, com você. Mas não ao ponto de a gente ficar inimigos. Não. Apenas a tristeza, porque, por gostar tanto do Zé Maria e por que ela largou dele. Por que que ela foi embora. Por que arrumou outro. Pode ser isso. Mas, na verdade, é o que a tia Miriam está mostrando. Calando a boca de muita gente. Estou feliz com isso. Não é que eu esteja feliz. É que eu nunca torci contra ela. Eu sempre gostei do tempo que ela passou lá nos vídeos do Chico Museu. E eu acredito que, em breve, ela voltará a participar desses vídeos. Só que, as pessoas acabam comprando briga que não é delas. Ah, deduziram que o Chico Museu não gosta mais dela. E aí, tomaram raiva dela. Tomaram raiva dela. Essa é a minha opinião. Porque quantas mulheres se separam nesse mundo e arrumam outra pessoa? Quantas? Quantas? Já chegaram até perguntar. E se a tua te deixar e pôr embora? Como tu reagiria? Se um dia acontecer isso é porque ela não me quer mais. Marido e mulher não são propriedade do outro. São parceria. São família. Mas ninguém é obrigado a passar o resto da vida do lado de alguém que não quer. porém, porém, eu sou a favor de quando não quer chegar e bater a real. Mas quem sabe se a tia Miriam fez isso? Você sabe? Eu sei. Não. Ela nunca disse isso. Não. Ela nunca disse isso. Não. Ela nunca disse isso. Eu sou lambar ela nos comentários. E acaba atrapalhando o canal dela crescer. Eu acho besteira. Mas eu acho que o Chico Muzio acabou esclarecendo. Numa simples palavra. Eu não sou contra ninguém que separa, encontra pessoas. Cada quem colhe aquilo que planta. Então, gente. Vamos respeitar a opinião dela. Vamos. Se não for torcer que dê certo, vai pelo menos que a gente não torça contra. E é isso aí. Boa tarde a todos. Que Deus abençoe. E até o próximo vídeo. Você que quer que eu comente sobre algo. Você que quer que eu dou minha opinião, minha crítica, meu elogio. Tudo dentro do respeito, claro. Vai lá no meu Instagram. Vânio Marreto. Manda no direct. E já deu tudo certo. Um beijo com muito carinho. A Maria Mora. Se eu não me engano, Maria Mora. E todos vocês que me assistem. A própria Miriam. Um abraço, Miriam. Que Deus abençoe. E todos aqueles que são do canal Chico Muzio. Da Tia Miriam. Da Janaína Nordestina. Daquele do Vânio. Do TV Vânio Barreto. Que Deus abençoe grandemente a ouvida de vocês. Tchau. Até logo.